Graça e paz amados, bom dia povo de Deus, povo abençoado, ô glórias. Estamos aqui mais uma vez e desta vez nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e realizando mais um elo da nossa campanha, o impossível Deus faz por você. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre, é o nosso libertador. O Senhor é o Todo-Poderoso a quem nós prestamos adoração, a quem nós nos curvamos diante porque só existe Ele. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu bom dia para a Jéssica, ô Jéssica, bom dia minha querida, bom dia para o esposo, bom dia para a Helena, bom dia José Vilma, bom dia Zezé Santos, ô glória, bom dia Marineide. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para a Gislaine, bom dia para o Roberto, bom dia para a minha netinha Caroline, ô Deus maravilhoso, glória a Deus. Bom dia para o meu grande irmão em Cristo Jesus, pastor de Olindo, bom dia Maria Raimunda, bom dia, cadê a Joélia, cadê o povo para orar conosco? Vamos compartilhar a live, hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória, hoje é dia de conquista, porque o Senhor preparou esse encontro para que nós pudéssemos ser agraciados, abençoados e recebermos a graça de Deus. Bom dia para a Silmara Laranjo, ô glória a Deus, cadê esse povo para orar conosco? Cadê a nossa irmã Miriam Bispo? Ô Dália e Gislaine, compartilha aí com a Patrícia, com a Lígia, vamos pedir para que elas também orem conosco. Glória a Deus, retornou. Dê uma pausa aqui na internet, ô meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas o Senhor preparou esse encontro, não é para que nós, não foi em vão, porque ele tem bênção e algo para nos dar e realizar em nossas vidas. Bom dia para a minha esposa, bom dia amados, bom dia povo de Deus. Cadê o povo que vai orar comigo? Aqui no meu celular tem um que está marcando sete pessoas, no outro está marcando treze. Olha a Miriam Bispo aí, foi só eu falar, era aparecer. Ô Miriam, bom dia minha linda, bom dia maravilhoso povo. Enquanto vocês vão conectando e compartilhando a live aí, deixa eu estar aqui lendo o nome das pessoas que nos pedem oração, não esquecendo de orar para a nossa irmã, prima da Josélia, da Joélia, a nossa irmã Creuza, né, que ainda diz que está internada, mas ela está, graças a Deus, se recuperando e Deus é maravilhoso. Nós cremos no poder da oração, na graça divina, por isso nós estamos aqui, acreditando que Deus vai realizar um grande milagre em nossas vidas. E ele vai, porque ele é maravilhoso. Bom dia José Vilma, bom dia para a Josenilda, que vamos orar por ela, para a Rana, sua netinha, bom dia para a Edilene, que nós vamos estar orando também, para o David, para a Rian, para a Raniele, bom dia para o Eber, para a Leila, para a Miriam Bispo, vamos orar por vocês. Bom dia Marcos Gobi, bom dia Marli Souza, glória a Deus. Nós vamos orar para o Ailton, para a Ritinha Cássia, para o Alexandre Teixeira, para o Roberto Porto, um grande amigo meu lá de Mato Grosso. Vamos orar por ele. Vamos orar para o Jana Ilson, para a Daiane, para o Jessé, para a Yasmin, para a Débora Ribeiro, para a Creuza Ferreira. A Creuza é essa que eu acabei de dizer que ainda está internada, mas o Senhor vai, já fez o milagre na vida dela e ela vai, já está curada em nome de Jesus. Nós vamos orar para o Pastor Diolindo, para a Maria Raimunda, para a Silmara Laranjo, para a Fernanda Zambão, para a Adriana Ribeiro, para o Enzo, para o Álvaro e para a Isadora. Para você que está aí conectado, que está prontos para orar comigo. Bom dia para a minha cunhada Cristina, lá de São Paulo. Bom dia, amados. Bom dia para a Cris Mendes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quem mais que está conectado? Cadê a Lígia? Cadê a Patrícia? Cadê a Terezinha? Cadê a Lourdes Cardoso? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, é o dia da nossa campanha. O impossível Deus faz por você. Nós já temos testemunhos de pessoas que já foram abençoadas através dessa campanha. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando. Muitos milagres acontecerão, porque o Senhor é maravilhoso. Coloca aí o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, o documento. Coloca aí a chave do carro, da casa, da moto. Coloca aí os objetos que você quer que Deus te abençoe através deles. E nós vamos estar falando com Deus. Bom dia para a minha irmã Tereza. Que também já está conectada para receber as bênçãos de Deus. Ô maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele tem nos concedido. Deixa eu ler aqui um versículo da palavra de Deus, para nós meditarmos. E depois nós vamos estar fazendo a corrente poderosa de oração. A corrente da campanha. Olha que coisa linda que está aqui na palavra de Deus para nós meditarmos nessa madrugada. Livro de Jó, capítulo 40 e 2, versículo 2. Jó 42, versículo 2 diz assim. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Essa é a tradução da Bíblia que eu estou lendo aqui. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, amados, nada pode impedir que os propósitos de Deus aconteçam em nossas vidas. Bom dia, Mônica Castilho. Bom dia, Leila N.P. Ô, glória! Bom dia, Nunes Cardoso. Bom dia, Alberto Lima. Glória a Deus! Deixa, antes de eu orar com vocês a corrente da nossa campanha, deixa eu estar aqui lembrando vocês. Vou falar primeiro da campanha. Toda quinta-feira, meia-noite, nós fazemos a campanha. E nós estamos realizando agora a campanha O Impossível Deus Faz Por Você. Então, tudo aquilo que você não pode fazer, que não está no teu alcance, que não está no alcance da medicina, dos médicos, que não está no teu alcance financeiro, mas você precisa, acredite em Deus que Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Nós acabamos de ler aqui que o propósito de Deus não pode ser impedido. Ninguém consegue impedir quando Deus quer operar. Então, pode crer, tenha fé, que Deus vai realizar o grande milagre nas nossas vidas. Deixa eu lembrar vocês, hoje já é sexta-feira. Portanto, nós só temos mais hoje e amanhã já é o grande culto que nós estamos prontos para falar com Deus, receber as bênçãos de Deus. Então, queridos, é amanhã o nosso grande culto. É sábado, dia 11, às 19 horas, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Às 19 horas, na rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarama. É entre o Baratão Material de Construção e a Loja 4 do Rondon. Rua Franklin Leal, 578. Nós estamos contando com a presença de todos vocês que oram conosco e também dos seus familiares. Combinamos que cada família, até três pessoas, vão trazer um prato de salgado e um refrigerante. Se a família for maior, vai trazer mais salgado e mais refrigerante. Então, meus amados, nós temos ainda hoje o dia inteiro para nos preparar e amanhã o dia inteiro para nos preparar. E às 19 horas, vamos estar reunidos na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo para sermos abençoados. Como eu sempre digo, a glória de Deus vai descer naquele lugar. O Espírito Santo vai passear e batizar também naquele momento. Jesus Cristo vai estar passeando no meio da Igreja, fazendo os milagres acontecerem. Curas serão ali, com certeza, ministradas por Jesus nas nossas vidas. Eu creio que muitas bênçãos acontecerão e a graça de Deus vai estar sobre nós. Então, amados, jamais podemos perder uma oportunidade dessa que Deus está nos proporcionando. Serão ungidos com o perfume nardo e mirra todos os irmãos que estiverem presentes nesse culto. Vai ser um culto inesquecível, um culto que vai marcar na história das nossas vidas. Um culto que vocês jamais vão esquecer, porque vai ser um culto maravilhoso. Então, será dia 11 de dezembro. Hoje é sexta-feira, então será amanhã. É amanhã às 19 horas, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na Rua Franklin Leal, 578 Jardim Moarama. É bem na entrada do Hilda Mandarino, queridos. É bem aqui, é no meio, é entre o supermercado Dom da Loja 4 e o depósito de materiais de construção baratão. Muito fácil de encontrar a nossa igreja. Então, todos estão convocados, não é convidado, é convocado. Ô Silmara Laranja, espero você, viu? Com a sua filha Fernanda Zambão. Luiz Cardoso, pode falar pro Júlio aí que vocês têm que estar aqui. E os demais irmãos, eu acredito que já confirmaram presença e vão estar aqui conosco pra nós adorarmos a Deus. Bom dia, Lígia. Ô Lígia, eu já estava com saudade, querida. Glória a Deus. Vamos orar, então? É a corrente poderosa de oração pra campanha O Impossível Deus Faz Por Você. Acabamos de ler na Palavra de Deus que o propósito de Deus não pode ser impedido. Que ninguém consegue impedir o agir de Deus. Então, se é dessa forma, Deus vai agir na sua vida e você vai alcançar o impossível de Deus nessa madrugada. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que o impossível Deus vai realizar na sua vida. Aquilo que, às vezes, você não pode fazer. Às vezes, o teu alcance aquisitivo não pode fazer. Às vezes, a tua sabedoria, tua capacidade mental não pode fazer. Às vezes, a medicina não pode fazer. E, às vezes, o homem não pode fazer. Mas Deus pode. Porque a Palavra de Deus diz, Aquilo que para os homens é impossível, é possível para Deus. Dá pra você entender essa palavra, dá pra você compreender que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então, o impossível, Deus faz por você. Segura na minha mão, segura na mão do seu amigo aí, do seu irmão que está orando também, no seu pensamento, e vamos falar com Deus. Deus, soberano e eterno Deus. Deus de providência, de grandeza, Deus galardoador. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus que tem os poderes todos na mão para realizar o impossível na vida de cada uma dessas pessoas que estão clamando nesse instante. Primeiro, eu quero começar, Senhor, repreendendo toda a obra do mal. Toda a força do inferno vai cair por terra. E aquilo que tenta impedir que sejamos abençoados, vai estar decipado nesse momento. Está desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio, meu Deus, que nós estamos purificados, santificados e preparados para receber as nossas bênçãos. Sei, meu Deus, que tem pessoas buscando pelo impossível. E o Senhor tem poder para realizar este milagre na vida dessa pessoa. Eu sei, meu Deus, o quanto o Senhor nos ama. Eu sei o quanto o Senhor quer nos fazer o bem. Por isso nós estamos buscando. Porque a palavra que nós lemos e entendemos da sua parte é que o Senhor tem poder para fazer qualquer milagre acontecer nas nossas vidas. Por isso eu repreendo agora toda a força do mal. Que caia por terra. Que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. E que ninguém e nada possa impedir de sermos abençoados nessa madrugada. Eu sei, Senhor, que o Senhor está com as mãos estendidas em nossa direção. E pronto para responder os nossos pedidos. E o nosso pedido nessa madrugada é faça o impossível acontecer nas nossas vidas. Aquilo, meu Deus, que não está no nosso alcance. Aquilo que nós precisamos, mas nós não temos condições financeiras de adquirir. Aquela cura, Senhor, de uma enfermidade que os médicos não conseguem. É esses os nossos pedidos. Para que o Senhor entre com providência e cura e liberta e abençoa teus filhos para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome, Senhor. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos na tua graça divina. Por isso, com toda autoridade, eu declaro a bênção para a vida de cada um dos teus filhos. Que cada um agora possa tomar posse dessa grande vitória que o Senhor está nos dando. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está olhando em direção a essa pessoa. Sei que o milagre está acontecendo. Sei que nós fomos alcançados pelas tuas bênçãos. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está fazendo algo extraordinário na vida de cada uma dessas pessoas. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vive e reina para sempre. Eu sei que o Senhor até aqui nos ajudou e há de continuar nos ajudando. Faça o impossível acontecer nesse instante, Senhor. Faça, meu Deus, o milagre acontecer, meu Deus. Nós cremos nesse poder. Nós cremos nessa campanha. Porque nós vimos pessoas ser curadas de câncer através dessa campanha que fizemos em nossa igreja. Nós vimos pessoas ser libertas, meu Deus. Nós vimos pessoas ser curadas de enfermidade que era quase que impossível para a medicina. Nós contemplamos e nós já testemunhamos da Tua grandeza. Que o Senhor continue, meu Deus, sendo esse Deus de amor. Esse Deus que nos amou de uma maneira tão grande e especial. Que não poupou nem o Seu fim, mas deu a Ele a nós para nos salvar. Senhor, eu sei que o Senhor está vivo e reina para sempre. Eu sei que o Senhor é poderoso. Por isso eu desfaço agora toda a obra do mal, toda a obra contrária. Toda a força da inveja. Toda a força do olho gordo. Toda a força dos malfeitores. Dos caluniadores. Dos acusadores. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Que os inimigos sejam derrotados pelo poder do sangue de Jesus. Que caia por terra o poder do tranca-rua. O poder da Iemanjar. O poder da Maria Padilha. O poder de todos os demônios. Caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda agora, Senhor. Que cada um desses demônios receba agora o fogo do sangue de Jesus. E que eles saiam em retirada. E que eles fiquem bem longe de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos livra. Nos liberta. Nos abençoe. Pai, eu creio no Teu poder e na Tua justiça. Eu creio, Senhor. Que nós desafiamos agora a força do inferno. Porque nós temos o poder nas mãos. Operando o Senhor. Quem pedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está do nosso lado, quem vai nos atingir? Nós cremos, Senhor. Que os Teus preceitos não podem ser quebrados. Que a Tua força ninguém pode impedir. Que o Senhor, meu Deus, está no controle de nossa vida. E vai realizar agora o impossível. Eu não sei, meu Deus, o que essas pessoas estão precisando. Eu não sei o que eles estão clamando e pedindo. Eu só sei uma coisa. Se estiverem pedindo bem, vão receber. Porque a Tua palavra diz que quando pedimos e não recebemos, é porque nós pedimos mal. E eu acredito que essas pessoas estão pedindo coisas que vão edificar a vida delas, a vida da família, dos filhos, dos pais. E vão alcançar, porque o Senhor é bom. Que o Senhor abençoa o trabalho de cada um dos Teus filhos, o salário, o celeiro. Que o Senhor derrama a Tua graça, abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Às vezes parece impossível, mas o Senhor operando. As portas vão ser abertas. Que o Senhor abençoe agora o Cicinho. Abra a porta do emprego pra ele. Que o Senhor entra na causa do Alexandre Teixeira, que é a causa impossível. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está operando. Que o Senhor livra. Não deixe o diabo se ir andar, não deixe o diabo destruir famílias e lares. Não deixe o diabo roubar os nossos bens. Não deixe o diabo roubar a nossa paz, a nossa alegria. Esteja do nosso lado nos protegendo, nos guardando para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome. Eu sei que o Senhor, nesse momento, já está respondendo. As pessoas que lhe clamaram, que lhe pediram. Por isso, eu antecipo os meus agradecimentos. E Te louvo, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Glória seja dada a Ti, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, meu Deus. Eu Te amo, Espírito Santo. Unge esse copo com água. Consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Consagra e unge essas chaves. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão sendo representadas aí agora. Não se esqueça de abençoar essas pessoas que estão orando comigo. As pessoas que estão com o caderno, o nome escrito no caderno. Visita a nossa irmã Creuza. Que o Senhor dê muita saúde e paz para o nosso irmão Pastor de Olindo. Muitas bênçãos para essa família linda e maravilhosa. Que o Senhor abençoe toda a minha família. A minha esposa, as minhas filhas, a Renata, a Rafaela, a Gislaine. Abençoa, meu Deus, o Gilberto, o Roberto. Abençoa, Jesus. A Eliana, a Graziele, a Isabela e a Letícia. O Diego, o Samuel, a Brenda, a Carolina. A Vitória Castilho, a Helena, a Yasmin, a Ana Laura, o Pedrinho. Abençoa, meu Deus, a Gabi, filha do nosso irmão Marcos Gobbi. Que o Senhor abençoe todos os meus cunhados, os meus sobrinhos. Que o Senhor abençoe todos os meus primos, a minha irmã. Que o Senhor abençoe a todos agora, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, dê muita paz e alegria para as pessoas nesse dia. Que seja de realizações, sonhos e milagres. Que o Senhor abençoe a vida profissional, financeira de cada um dos teus filhos. Prepare, meu Deus, esse povo para estar na reunião de sábado às 19 horas na nossa igreja. Estaremos ali para te adorar, para bem dizer o teu nome. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Cure os enfermos, liberta agora os cativos. Que o Senhor livra, meu Deus, as pessoas desses malditos vícios. Que o Senhor dê muita alegria e paz para cada um de nós, junto aos nossos familiares. Que esse dia seja de realizações e sonhos. Realizada em nome de Jesus. Amém. Colocou seu copo com água, querido. Toma sua água com fé. Graças ao nosso querido e poderoso Deus, mais uma vitória alcançamos. Eu sei que o impossível vai acontecer na sua vida. Como já aconteceu na vida de algumas pessoas. Mas se não acontecer hoje, não se esqueça que quinta-feira nós vamos estar aqui de novo. É no tempo de Deus. É o Senhor que sabe o momento certo de operar nas nossas vidas. Mas eu creio e peço a Deus que seja nessa madrugada a tua bênção e a tua vitória. E eu profetizo toda sorte de bênção sobre você e a tua família. Em nome de Jesus. Ô Mônica Castilho, é sábado, hein? Joélia, é sábado. Glória a Deus. José Vilma. Cristina. Zezé Santo. Lígia. Adália. Cris Mendes. Miriam Bispo. Vocês todas estão convocadas. Pastor, mas eu moro aqui na Bahia. Alberto Lima. A Leila. A Lúdios Cardoso. A Dália. Então, a Jéssica Orrana. Então, é o seguinte. Eu vou dar um desconto aqui pra quem mora lá em São Paulo e lá na Bahia. Pra quem mora aqui em Araçatuba, não tem desconto nenhum, não. Se não vir, vai deixar eu muito chateado, muito magoado, muito triste. E o Espírito Santo vai chorar de tristeza. Porque você está tendo uma grande oportunidade e vai deixar escapar se você não comparecer. Pode ter certeza que Deus vai ficar muito aborrecido se você não estiver junto com a gente nesse culto. Então, eu convoco vocês para estarem. Ô, Silmar Alarange, está ouvindo, né? Então, queridos. Vai ser um culto muito abençoado e eu conto com todos vocês. Agora, quem mora lá em São Paulo e não pode vir, Cristina, Lígia, Patrícia. Às vezes é Santos, que me parece que está lá na Paraíba. A Joélia, que está lá na Bahia. Quem mais? A Bispo, né? Que parece que mora na Bahia também. Então, as pessoas que moram fora, que não dá pra comparecer, não tem como vir, assiste pela live, vai ser transmitida. Às 19 horas, a live vai entrar no ar. E vai ser. Mas, pra você que mora nessa turma, não é pra assistir em live coisa nenhuma, não. Viu, Sr. Alberto Lima? Nós queremos vocês aqui, pra nós falarmos com Deus e sermos abençoados. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine em cada coração, agora e para todos, sempre a bem. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Não se esqueça que meia-noite, nós vamos voltar pra mais uma live. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu convido vocês para esta live da meia-noite, de sexta-feira para sábado. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos os seus sonhos sejam realizados. Amém? Durmam com Deus e beijo no seu lindo coração. Amém? 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 Amém. Amém?